Salve família, Tchê Bagual, então aqui trazendo mais um vídeo de Aldo Ring pra vocês, dessa vez a gente vai fazer a otimização do assentamento de Belurath, que é esse local aqui, certo? No mapa ele parece tão pequenininho, mas quando vocês vão ver no vídeo, eu vou ter que dividir esse vídeo em duas ou até três partes, pra poder trazer pra vocês os detalhes desse, eu chamo de castelo né, mas no jogo tá assentamento, então vou passar a chamada de castelo, tá? Então assim, eu vou trazer pra vocês a otimização do castelo, vou frisar só os itens assim que são mais importantes e os acontecimentos que vocês vão ter, o resto eu vou passar no local, vou dizer ó, ali tem tal coisa, vocês vão ali e explorem, e vou dar as dicas, tá? Porque tem muito lugar nesse castelo que pra mim, como eu não sou craftador de item, não faço item de bowl, que nem o pessoal faz alguns, pra mim não serve de nada naquele local, mas pra essas pessoas talvez sim, certo? Então é o seguinte então, então vamos começar a explorar o castelo, essas aqui são as espadas que a gente vai encontrar aqui dentro, esse é o especial dela, e vamos embora, certo? Só vou trocar de arma por quê família? Porque os bichos aí dentro são pesados, tá? Lembrando que eu tô level 211, tá? Tive que subir uns levels aí pra mim, pra eu poder utilizar essa magia aqui ó, que eu tanto gosto de utilizar, fechou? Então sem muito mais blá blá blá, vamos embora, tá? Particularmente aqui dentro, lembrando, tudo se ficar alguma coisa pra trás, deixe nos comentários aí pra gente ir trocando ideia, tá? Esses escorpiões aqui não é o problema, eles são mó de boa Tá? É tranquilo, tá? Bem tranquilo, essas aranhazinhas tudo vão cair do céu Aqui tem dois itenzinhos pra gente pegar Vamos limpando tudo aqui, tranquilamente Tá? Aqui nessa fonte aqui, a gente vai pegar Uma cinza espiritual reverenciada Cês tão ligado que item é, né? É esse itenzinho aqui ó Que é pra melhorar Até onde eu sei a Sua invocação, certo? Na transição aí Pegando a cinza da invocação Aqui nesse corpo aqui, a gente vai pegar uma runa do reino das sombras Nesse corpito aqui atrás Pegou aí a runa do reino das sombras A gente segue o baile aqui no castelo Tá? Agora, por exemplo, aqui é uma das coisas que eu Que eu vou pular, fechou? O que que acontece? Atrás daquele escorpião ali vai ter um fígado desidratado A prova de foge Acho que o nome é isso Deixa eu ver aqui na produção de itens aqui Então Voltei família Então atrás do escorpião que eu falei Vai ter esse item aqui Fígado desidratado, a prova de fogo Tá aí ó Eu achei que era um item de craft Mas é um item que ajuda você a negar Dando de fogo aí por um período Certo? Então seguimos aí Vambora Esse escorpião aqui ó Não é problema É um que tem mais pra frente Que vai ser o nosso problema, tá? Ah, eu vou jogando e comentando pra vocês Os bichinhos que são doloridos aqui Os que valem a pena você matar E os que não valem a pena você matar Quando vocês chegarem aqui a primeira vez Esse portão vai tá fechado Eu vou ensinar vocês como vocês abrem ele E aquela porta ali também vai estar fechada Também vou ensinar vocês como abre aquela porta ali Aqui nesse corpo aqui ó A gente vai pegar essas bolinhas aqui ó Que é pra você curar veneno Você vai pegar nesse corpo aqui O bolo dos neutralizantes Tá? Lembrando Vocês vão precisar daquela magia Se vocês tiverem aquela magia Essa aqui ó Deixa eu só trocar aqui de De armuleto ó Essa magia aqui ó Limp me Tá? Pra fazer essa área da porta ali Tá? Mas isso é só lá na frente Tá? Pegaram aí então a bolinha Pra curar veneno Tá? Vocês vêm aqui pra fogueira Salva a fogueira Bonitinho Lembrando Vocês vão precisar ter É... Remédio pra veneno Se você não tiver as bolinhas Pra curar veneno A maioria de vocês Nessa altura De Elden Ring Já deve ter A magia limpa Você vem aqui na fogueira Como vocês já sabem E equipe o feitiço Aqui na fogueira Tá? Então vamos seguir viagem Tá? Vamos seguir viagem Na fonte aqui ó Esses inimigos Esses inimigos grandes aqui São os que mais Incomodam E tem mais dano Esses aqui ó O resto É tranquilo Tá bom? O resto é bem Tranquilo Mantenha-se sempre A sua vida Acima da metade Porque todos os bichos Aqui majuram Inclusive aquele Que vai sair correndo Daí de dentro Tá? Esses itens aqui Vai ter um item ali É tudo item de craft Família Vocês vão ali Pega Pra mim não tem importância Nenhuma Mas pra você Que vai craftar Como o item Vai tá À vista Pra vocês Eu vou Vai tá à vista Não tem porque Eu botar transição Pra vocês verem Tá? Aqui pessoal Nessa parte aqui Ó o que acontece Aqui ó Tá vendo aqueles dois Maguinhos lá em cima? Ó lá ó Isso aí machuca muito Tá? Então cuidado A hora de andar aqui Naquela fonte ali Se você tiver Cacão de caça É uma só Mata os quatro E aqui na transição Você pega uma pedra De forja sombria Mais três Pegou a pedra De forja sombria Mais três Então aqui É pra onde A gente vai Naquela portinha Que eu falei pra vocês Onde vocês vão precisar Utilizar muito Negócio de cura De veneno Certo? Não compensa Descer aqui agora Porque vocês vão precisar De uma chave Pra vir aqui Então a gente vai Seguir o baile Aqui Certo? Aqui você pode Desviar desses caras aí Cuidado com os magos Explorem tudo Que vocês puderem Explorar Eu vou passar reto Porque não tem Nada de interessante Que eu posso dizer Ó o item Top Pra ir ali Pegar Não É tudo itemzinho Flor disso Cogumelo daquilo E etc Matem esses caras aí Porque eles Machucam muito Tá? Tentem lutar Sempre perto Da ponte Aqui ó Porque daí Os magos Em cima da ponte Não vão acertar E aí é mais tranquilo Vocês entenderam Porque eu falei Que a vida Tem que estar Sempre acima Da metade Fechou? Ó Sempre aqui assim E daí Não tem problema Dos magos Incomodar vocês Tá bom? Vamos pegar o item Que dropou aí Vou matar Esse cidadão aqui Aqui na esquerda Aqui A gente vai pegar Um item Chamado Medalhão Do chifre prateado Ele aumenta O tempo Tempo de descoberta De itens Tá? Pegou o item Aí do medalhão A gente vai subir Aqui E vai salvar A próxima fogueira Tá? Salvamos a fogueira A gente vai pegar A esquerda aqui E vai matar Esses dois magos Aí ó Tá? Ok Matamos os dois magos Vocês podem explorar Esse estelhado Mas já vou falar A maioria É item de craft Tá? A única coisa boa Interessante Que vai ter aqui É você vir aqui Pela esquerda Descer aqui Passar pelo cantinho E aqui você vai pegar Uma pedra Uma pedra de foja sombria Mais quatro Bem aqui assim Pegou a pedra de foja sombria A gente vai retornar E eu vou mostrar pra vocês Uma coisa aqui Interessante Ó Tá? Essa porta aqui ó Vai tá fechada Então vocês tenham ela Como ela fechada Eu vou mostrar pra vocês Como é que a gente abre ela A gente vai abrir ela No mesmo time Da Do poço Porque a gente pega as duas chaves Juntas Entendeu? Então galera Agora é o seguinte Agora que começa Começa a complicar a parada Tem um inimigo Vocês vão ver Aquele cara ali ó Tá? O hitbox dele é bugado Tá? Pra Jogando no meu PC Não sei no PC de vocês É bugado o hitbox dele Tá? Você muitas vezes Vai dar o golpe carregado Você vai passar por dentro dele Enfim É o inferno Tá? Então cuidado Na hora de enfrentar esse bicho aí Enfrenta ele Com tudo que tu tem direito De força Tá? E detalhe Ele não te dropa nada A menos que tu tenha O arcano elevado Muito elevado Você consegue Que ele te drop Algo de bom Mas ele vem que vem ó E dói O balé dele é pesado E apesar disso Eu não tiro tanto dano dele assim não Beleza Morreu Show de bola Não dropou nada Então eu aconselho vocês Desviar dele Entendeu? Arrastar ele lá pra cima Sei lá Mas não vale a pena Você perder vida e tempo Pra matar ele Certo? Então agora a gente vai Seguir aqui pela direita E a gente vai ser Invadido pelo espírito Primeiro mate Esses caras aqui Pra eles não ficar Jogando pedrinha E faquinha Incomodando vocês Certo? E aqui Quando vocês chegarem Aqui embaixo Aqui nessa praça Vocês vão ser invadidos Pelo guerreiro de fogo Você já tá vendo A sombra dos caras Lutando com ele aí Ele é um inimigo Que eu vou dizer assim Pra vocês Ele é fácil Mas se você Der abertura Você morre Porque ele dá muito dano Dois ataques deles Tu tá morto Dele você tá morto Ele vai surgir Mais ou menos aqui assim Nesse local E aí quando você Derrotar ele Você vai ganhar O talismã Da insígnia cruzada Que é esse talismã Aqui assim ó Que aumenta O poder Seu de ataque Após você derrotar O inimigo Ah, espera que eu botei Muito ligeiro Vocês às vezes Acabam nem lendo Tá? Ele vai dar Esse talismãzinho Aqui ó Eita nóis Fugiu Aqui Esse talismã aqui Visto aí ó Matando ele Beleza Demais Aqui atrás Aqui ó Nesse corpo aqui A gente vai pegar Uma cinza de guerra Chamada Grito da tristeza Também na transição Eu uso a cão de caça Essas armas Que não dá pra botar Cinzas de guerra Então pra mim Não sei o que ela faz Teste e me deixe Nos comentários Tá? Ahn Outra coisa Aqui em cima Aqui você vai pegar Se eu não me engano Um item de ossos Algo assim É tudo coisa de craft A maioria galera É coisa pra você Craftar item Flechinha E frescurada Tá? Então vamos seguir A nossa exploração Aqui no castelo Tá? Aqui é uma Rua sem saída Certo? A gente veio ali De baixo Pra você se localizar Ali a descida do poço Vambora Explorem esses telhados Aqui ó Tudo dá pra você Explorar família Tudo dá pra você Explorar aí ó Telhadinho E coisa Aqui vai ter um inimigo Mata ele Aqui na sua direita Vai ter um inimigo Também ó Hum Bobo Certo? Aqui também vai ter Esses inimigos aí O interessante é Vocês matarem eles Aqui pra eles não Virem atrás de vocês O castelo O castelo não é difícil O assentamento aqui Mas se tudo é bobeira Você morre Tá? Você mata esse cara Aqui também Aqui vai ter um item Aí nesse corpo Eu não lembro o que que é Se eu não anotei Não é tão importante assim Tá? E aqui a gente segue Mata esses caras aqui Porque todos eles Sobem escada Eles vêm atrás de vocês E incomoda vocês E é o inferno Aqui nesse corpo aqui ó Vocês vão encontrar A chave do depósito Que é a chave Que abre a sala Daquele Daquela porta Lá embaixo Que eu falei Que tem um véio Lá dentro E etc Entendeu? É aqui que você pega A chave Na transição Então Visto aí Pegaram Pegamos a chave aí Da casa do véio Aqui vai ter Por aqui vai ter Um itemzinho De faca de arremesso Certo? Não é tão importante É só pra quem usa mesmo Mas o nosso ponto Aqui principal É subir nesse telhado Aqui E pular aqui assim ó Aqui vai ter uns cogumelos Se não me engano Nesse corpo aqui E aqui dentro Vai ter o que a gente Realmente precisa Tá? Nesse corpo aqui A gente vai encontrar A chave Das profudezas Do poço Que é onde eu falei Lá pra vocês Lá que não era interessante Descer ainda Pegamos a chave Do poço E pegamos a chave Do véio Vamos seguir O baile Ah Tchê Mas tu vai agora lá? Não A gente não vai ainda Lá agora Tá? A gente vai subir aqui Beleza E aqui é o seguinte Aqui tem dois caminhos Tá? Você pode vir pra cá Como você pode ir pra lá Primeiro Eu aconselho vocês Pra otimizar O trabalho de vocês A gameplay de vocês É vir pra cá E Liberar O atalho Do Assentamento De Belorate Vocês vão entender Do que eu tô falando Tá? Então aqui ó Como eu não matei Nada ali pra cima Tá safe Provavelmente Algum de vocês Que as vezes São desprovidos De habilidade Que nem eu Vão tá aqui Sem cura Sem mana Sem nada Então você vai vir aqui Vai ativar essa alavanca Vai abrir a porta Abrindo a porta Você vai sair aonde? Vai sair aqui na fogueira Tá? Fechou? Então família Agora tem um detalhe Na minha gameplay Quando eu terminei o castelo Eu fui lá na sala do véio É uma questão Que vocês vão Eu vou falar agora Pra vocês decidirem Vocês o que fazer Eu fui na sala do véio Depois que eu matei o boss Certo? Naquela portinha Que eu mostrei pra vocês Lá quando a gente saiu Do telhado E pegou a pedra Mais quatro Porém Quando eu fui na sala do véio Depois de derrotar o boss Pelo que eu percebi Tinha peças do boss Na sala desse véio Eu não sei se eu tenho Que falar com ele Antes De enfrentar o boss Ou depois Então faça o teste Na gameplay de vocês Pega essas duas chaves Não vão pro poço ainda Né? Espera pra ir pro poço Vai lá na sala do véio E me deixa nos comentários Se o véio fala alguma coisa Pra vocês Ou não Certo? Então agora Vamos seguir aqui Pra exploração Do castelo Que ainda tem bastante coisa Pra ver Enfim Cês tão vendo Que tá cheio de escorpião Ali eu vou mostrar pra vocês A gente vai ali dentro Depois, tá? Mas antes Vamos acabar com esses bichos aqui Olha como vem os meninos ali A gente vai depois ali Tá Vambora então Aqui é o seguinte família Pra você Se você for por esse caminho aqui Você vai Você vai Vai atravessar ali Deixa eu matar esse bicho aqui primeiro Senão ele vai ficar enchendo o saco Pronto Morreu Então Se você for aqui Você vai atravessar a passarela E se você for por baixo Você vai A ida por baixo Sai depois da passarela Aqui sai antes da passarela Não tem tanta coisa interessante aqui Tá Não tem É só mais mesmo um atalho Pra você ir lá pro outro lado Tá Não tem item assim Nossa minha nossa Que item E aqui é a mesma coisa Se você descer aqui embaixo Pra lá Vai ter um monte de item de craft Vai ter cogumelo E frutinha E um monte dessas coisas Não vai ter nada Tipo item A espada legal Armuleto legal Não vai ter nada Outra coisa Que não vai ter Outra coisa que vocês tem que entender Quando vocês descerem aqui Esses bichos Que tão andando Essas moscas aí Elas pulam em vocês E agarram vocês E tiram muito vida de vocês E se você ficar Uma certa distância De média pra alta Ela vai jogar veneno em vocês E aí vocês já sabem Por que que eu falei Da magia límpime E as bolinhas lá Pra poder curar veneno Entendeu? Então se vocês resolveram Descer aqui e explorar Se vocês forem pra esquerda Cuidado Tá Cuidado Porque elas incomodam E dão muito dano Tá Evita ficar Muito longe Delas E cuidado Pra elas não te pegar De sopetão Porque ó Elas pulam E te agaram E te tiram Muita vida Ó Sempre Sempre o mais colado Possível Delas Batendo né Isso aqui Tá moscando Mata ela Só tô mostrando Pra vocês mesmo Como é que é A parada aqui embaixo Tá Pra lá ó Vai ter um monte Dessas mosquinhas Que nem eu falei Pra vocês Tem muito item De craft Vocês vão lá E exploram Vou deixar na transição Pra vocês ver Os itens que pegam ali Visto aí Visto aí então Os itens que pegam aí A gente vai chegar aqui E aqui a gente vai pegar Uma runa quebrada Na transição Pegou a runa quebrada Aqui vai ter uma mosca Aqui vai ter uma mosca Que ela vai pular Diretamente em você E vai te chupar ali Ela Se tu vai chegar Desprovida Tipo Meio que desligado Aqui tu vai tomar O dano dela E se tu tiver pouca vida Ó Aí viu ó Se você tiver com menos Na metade da vida Provavelmente A chance de morte É 100% Então a gente vai subir aqui A gente vai sair Depois Da passarela Tá Vamos matar esses amiguinhos aqui Que eles não vêm encher o saco E aqui família Tem outro daqueles soldados Que eu falei pra vocês Que não vale a pena Matar eles Tá Não vale a pena Vocês perder tempo Enfrentar eles Tá Esse cara aí ó Porque ele te dá Muito dano E não te dá nada Eu vou matar ele Mas Na ground De vocês Se vocês quiserem Desviar Ó Ó Que eu tô falando Do bagulho Passar por ele E a espancada dele É doida Vou morrer ainda Quer ver Aí ó Então família Matamos esse bosta Desse cavaleiro Que só serve Pra te espancar E não te dar nada Tipo Zero item Pra você Você vem aqui Como eu falei Pra vocês Lembra Se vocês darem A volta Pelos passarinhos Vocês vão Sair aqui Certo Aí tem um Inclusive ó Não vai ter Muita coisa Como eu falei Pra vocês De valor Aqui Esses bichos Aqui são bem De boa De matar Bem tranquilo Tá Então vamos Seguir pro que Interessa Ó o James Bond Aí ó Achando que vai Desviar do Cara agachado Cada um Como falei Pra vocês Mate Esses caras Aqui Certo Aqui vai ter Um item De craft Ali naquele Corpo Ali Certo E aqui Vamos matar Todos esses Bichos Aqui E aqui Nessa estátua Aqui a gente Vai pegar Outra Cinza espiritual Reverenciada Já sabem O que é Que é aquele Itemzinho Aqui pra Dar upgrade Na fogueira Pegou a tal Da cinza Aí aqui Tem outro Aqui Quando se você Morrer aqui Daqui pra dentro Você vai nascer Aqui de novo Por causa Que ele vai Te dar a opção De renascer Na estátua De marica Tá Então aqui Teoricamente Você está Safe Se você morrer Agora vamos Pra área Aqui você vai Pegar uma pedra De forja sombria Não lembro qual é Aí ó Esse escorpião Que tem um daninho Meio chato Então aqui Você já sabe Aqui você pode Gastar As suas coisas Por que? Os seus recursos Por que? Porque logo ali Naquela porta Você pega o elevador E vai lá Pra fogueira E qualquer coisa Reseta Certo? Então vamos chegar Aqui já dando Uma no meio Dele E vamos acabar E vamos acabar Com ele Esse aí É o mais Esse é o mais Chato Esse aqui É o mais fácil De matar Esse aqui É duas Tá morto Ok O que que tem De interessante Aqui Aqui vai ter Um item Nesse corpo Chamado Arco ósseo Tá É um arco Aí pra você Utilizar Aí nas suas Andanças Aí de Elder Ring Pra quem Pra quem gosta De arco Deixa eu ver Se eu tenho Como mostrar Ele aqui Pra vocês Esse cara Aqui A gente vai Pegar Aqui Sempre na Transição Vira o arco Ósseo Aí Tá Dá uma Exploradinha Por aí Que vocês Vão encontrar Os itenzinhos De craft E outras Coisas Como eu falei Pra vocês Aqui A descida A escada Da descida Pro elevador Por isso que eu falei Que dava pra vocês Gastar os recursos E agora Vamos pra parte Final Do primeiro vídeo Que é aqui Ó Você vai Subir nessas ruínas Aqui Vai entrar Aqui Cuidado Que aqui Tá cheio De mosca Olha quanto Ela me tirou De vida Então vocês Já tem uma ideia De quanto É que ela tira De vida Isso é bom Já pra vocês Sentirem na pele Tá A maioria Dos bichos Aqui Eles dropam Que nem As aves Vão dropar Pena Pra craft Esses bichos Vão dropar Essas coisas De esgoto E etc Ó Umas Estão Camufladas Aqui Aqui Tu vai pegar Um item De craft Aqui É o que Tá o item Mais importante Que é Um fragmento Da umbra Árvore Vocês lembram O que é O fragmento De umbra Árvore É aquele item Lá Que você aumenta O status De você Dentro da DLC Tem um vídeo Que eu mostrei Pra vocês Eu não tenho Agora Mas na transição Vocês vão ver Que pedra Que é Que vocês Vão pegar Aqui Pegou a pedra Da umbra Árvore Aí a gente Vai sair Aqui Vai pegar A esquerda E aqui Nós vamos Pegar um Talismã Chamado De Talismã Do buquê Seco Talismã Do buquê Seco Pelo que ele Diz na descrição Dele Aqui Que eu vou Ver junto Com vocês Pelo que eu Entendi É esse Talismã Aqui Ó Ó Aumenta o poder Quando o espírito Invocado Morrer Ou seja Se eu utilizar Minha lágrima Imitadora Depois que ela morrer O meu boneco Fica com o dano Aumentado Deve ser isso Como eu não tô Utilizando Então pra mim É um talismã Que não serve Pra nada Certo Então agora sim Agora a gente vai Fazer a parte Da casinha Do véio Tá A gente vai lá Na casinha Do véio Usar A gente pegou Duas chaves Né E as profundezas Do poço A gente vai ficar Pro segundo vídeo Combinado Então vamos lá Então Lá na casinha Do véio A gente vai voltar Por aqui Certo A gente vai descer Aqui Eu podia pegar O TP Mas É melhor ir a pé Que daí Vocês já vão gravando A maioria dos caminhos Tá Vocês podem pegar E sentar aqui Nessa fogueira Vou mostrar no mapa Qual é a fogueira Ou vocês vendem a pé Que nem eu Eu prefiro mostrar A pé pra vocês Ou vocês podem pegar Essa fogueira Do altar privado Pequeno Tá Beleza Então vamos lá Então Com as duas chaves Que a gente abriu Como eu falei A do poço Vai ficar no vídeo 2 E Agora Com a primeira chave Que a gente pegou Do depósito Você vai entrar aqui E você vai encontrar Esse véio aqui Ó Ele não fala nada Eu não sei se Foi porque eu matei O boss Que era amigo dele Então por isso Que eu falei pra vocês Lá atrás Testem Vem aqui Pega a chave Vem aqui Antes De matar o boss Da área Pra ver se ele Dá um A Da graça Tá Então no mais Esse foi o primeiro Vídeo do castelo Aqui vai ter uma porta Que não vai servir Pra nada Que Pelo menos Eu não achei Nada de interessante Aqui Não tem passagem Secreta Nem nada Esse foi o primeiro Vídeo Da parte do castelo E o segundo Vídeo a gente vai fazer A partir lá Do elevador Onde a gente vai Pro poço Certo Então vocês me Desculpem Pra eu não mostrar Tanta coisa Mas é tudo item Assim A mariposa Do fogo negro Orégano De galinha Salada Crespa Tomate Não sei o que É só item De craft Então é só Tudo aqui Nessa área Do castelo Você pode explorar Tá Então a gente se vê Então No próximo vídeo Aí A segunda parte Tá Deixe bastante like Comentário Pro YouTube Entender Que esse conteúdo É relevante Porque eu faço Eu faço do zero Estudado do zero Certo Pra vocês Com muito amor E carinho Até a segunda parte Valeu Falou Fui Música Música